Música Aqui no laboratório Cacemus nós atendemos todos os convênios, né, particulares, inclusive, e atendemos o hospital, né, que o laboratório pertence ao hospital Cacemus. Tem os exames de rotinas, né, que é bioquímica, diematologia, imunologia, e tem os exames mais complexos que a gente terceiriza para um laboratório de apoio. Nós escolhemos no exame de Covid, tanto por PCR como a sorologia, a gente usa todos os EPIs, como demanda, preconiza, né, as normas, e a gente tem uma sala específica, né, para essa coleta, para não misturar com todos os pacientes, e terminando a coleta a gente faz toda a sepsia, né, e o pessoal se paramenta da forma correta, conforme diz as normas. Os exames de rotinas que a gente faz aqui, a gente consegue liberar no mesmo dia. Até em uma hora, tem os exames que a gente libera em uma hora, só que é muito relativo, porque tem uns exames que a gente terceiriza, que a gente manda para fora, demora um pouquinho mais. Música 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 Música